Sem saber que um sol maior Brilhava sobre mim, quase me perdi Ia sem destino, mas o amor não Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar É uma luz que nos faz sonhar É uma alegria que nos faz chorar E sofrer sorrindo sem temor Sem temor Olhe, olhe, olhe pro céu Já é tempo de cair o véu Te sair amando Espalhando a paz A paz Sem saber que um sol maior Brilhava sobre mim, quase me perdi Ia sem destino, mas o amor não Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar É uma luz que nos faz sonhar É uma alegria que nos faz chorar E sofrer sorrindo sem temor Sem temor Olhe, olhe, olhe pro céu Já é tempo de cair o véu Te sair amando Espalhando a paz Já é tempo de cair o véu Te sair amando Espalhando a paz 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 Obrigado.